A CIDADE NO BRASIL E é do meu comando, quer dizer, do meu comando não, do comando Vlipão Ah pessoal, não se esqueçam, passem no canal ali do Pablo e dos meus três Que eu tenho lá o traje de imbecila que eu vos disse Que ali é pôr no canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal dele, assim como o meu E, fiquem com a corrida E, fiquem com o meu comando Não sei se vou te ver, pensa Foi o que acabou, foi difícil É, é viciado E, já perdi quase 200 corridas Que bom! Estou ruim, mas eu vou fazer a exploração. Ah! Ai, menino! Ih, o gajo foi tais! Ih! Não devia ter valido x80. Eu sei qual é que eu ia. Que bom! Oh, o gajo foi! o qual é como a gente vai ver olha a tromba Tchau, não gosto. De alta folha. Sabe como eu subi primeiro, depois é para fora. Oh, Ruba! Espera! Tchau! Cai outra vez! E tu? Já conseguiste passar isso, ao menos. E vai dar um apanhar? Sabe o que? É no gramuncete aí da regressão. Já não faço por isso, depois. Mais. Eu ponho um checkpoint. Despaço por mim. Eu ponho. Eu ponho. Eu ponho. Eu ponho. Eu ponho. Tudo bem. Bem pessoal espero que tenham gostado deste vídeo e já sabem vai ter agora daqui a nada daqui a nada utilizas o golpe do pacific standard como fazer sem perder qualquer dinheiro e como duplicar o golpe do pacific standard. Obrigado por assistir!